O Zika vírus foi isolado pela primeira vez na África, em macacos que viviam na floresta de Zika, na Uganda. Daí veio o nome da doença. Isso ocorreu em 1947. Atualmente, o Zika é considerado endêmico no leste e oeste da África. Casos importados já foram descritos no Canadá, Alemanha, Itália, Estados Unidos, Austrália e na Ilha de Páscoa. No Brasil, o primeiro caso confirmado ocorreu na Bahia, em maio de 2015. A febre por Zika vírus é transmitida principalmente por mosquitos, como o Aedes aegypti. Os principais sintomas são febre, coceira, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor no corpo e nas juntas e manchas vermelhas pelo corpo. Em 80% dos casos, as pessoas infectadas não desenvolvem os sintomas. Quando eles aparecem, duram de 3 a 7 dias. Não existe vacina contra o Zika vírus. Nos últimos meses, os casos da doença no Brasil estão sendo associados à microcefalia, que não é um problema novo. A microcefalia é uma malformação em que o cérebro do bebê não se desenvolve de maneira adequada. O perímetro cefálico nasce menor que o normal, que é superior a 32 centímetros. Essa malformação pode ser efeito de substâncias químicas, bactérias, vírus e radiação. 90% dos casos de microcefalia estão associados com retardo mental. O tipo e o nível da gravidade vão variar de acordo com o caso, mas tratamentos realizados desde os primeiros anos podem melhorar o desenvolvimento e a qualidade de vida das crianças. Dados do Ministério da Saúde indicam que já são 3.530 casos suspeitos de microcefalia no Brasil relacionados ao Zika vírus. 724 municípios de 21 estados apresentaram registros. Ontem, a Secretaria Estadual de Saúde de Minas confirmou os dois primeiros casos no estado, um em Ubar, na zona da mata, outro em Curvelo, na região central. As informações iniciais apontam que as pessoas infectadas não saíram recentemente das cidades onde moram. A conclusão é que o vírus está circulando no estado. . . .